Oi, eu estou aproveitando essa entrevista para vocês falar do Jambeiro. Meu nome é Jami Said, eu sou produtora cultural em Niterói. Tem um canal no YouTube chamado Foca na Cultura. E estou aqui aproveitando esse ambiente lindo aqui do Solar do Jambeiro para divulgar o trabalho do Marco Sabino, do Biáfrio, que eles falaram um pouco sobre o trabalho deles, né? As notas, a música e tudo, vocês poderiam... Eu estou preparando um EP para 2019. Convidei meu amigo de tanto tempo, querido daqui da cidade, conterrâneo, o Biáfrio, para participar comigo desse novo trabalho. E nós tínhamos uma música que nós conduzimos alguns anos atrás, alguns dois ou três anos atrás, e nós resolvemos gravar essa música agora. Chama-se no tempo que a gente podia namorar no portão. É linda essa música, né? Eu estava ouvindo vocês, estava aqui tocando, né? Poderia tocar só um pouquinho, um trechinho só para a gente, por favor? Eu sei que um dia tudo vai passar, eu sei que a noite vai amanhecer. Muitas crianças ainda vão nascer, só não sei o tempo em que irão viver. Véreos tempos que não voltam mais, modernos profetas vão cantando o caos. Dizem que os sonhos vão envelhecer, dizem que os sonhos vão envelhecer, e que o tempo não dá tempo pra viver. A rua em que eu nasci, ainda está lá, a casa que me viu nascer. A rua em que eu nasci, ainda está lá, a casa que me viu nascer. A rua em que eu nasci, ainda está lá, a casa que me viu nascer.